Depois do primeiro registro de baleias franca no litoral catarinense neste último fim de semana, a equipe de pesquisadores e voluntários do projeto efetuou novos registros que abrem a temporada oficial de baleias. Três baleias foram avistadas na praia de Itapirubá e outras 12 entre o cabo de Santa Marta, em Laguna, até a guarda do Imbaú, em Palhoça. Além das calosidades típicas existentes na cabeça, as baleias franca caracterizam-se por possuir o corpo totalmente preto, cauda larga e pontuda. Podem pesar mais de 70 toneladas e atingir 18 metros de comprimento. No período de inverno, a maioria dos indivíduos avistados são pares de fêmea e filhote, porém indivíduos adultos e em grupos sociais também têm sido observados em número crescente em Santa Catarina. De acordo com o projeto Baleia Franca, a expectativa nesta temporada reprodutiva é de que o número de baleias visitando o sul do Brasil seja superior a 100 animais. Obrigado. 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 Obrigado.